Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um vlog aqui no canal e agora são exatamente 6h55. Eu não dormi até agora, porque eu preciso regular meu horário. Eu chego do trabalho, eu fico toda acordada, não consigo dormir e hoje eu não dormi até agora. Eu tenho um monte de coisa para fazer, então eu vou ficar tipo pilhazão. Antes de eu trabalhar, talvez à tarde eu tire uma soneca de duas horas. Tiro, talvez. Mas agora eu não vou dormir, então eu vou ficar acordadão. Aí eu tô usando esse daqui também, esse celular. Vou ensalar algumas coisinhas. Esse mês eu vou arrumar, esse daqui. Eu mesmo vou arrumar, eu vou comprar a bateria dele. Tá bem triste, tipo, ficar assim. Esse daqui é ótimo. Saudades. E agora eu vou tomar café da manhã. Tenho um... Quero fazer algumas coisas, vamos ver como que vai caminhar. Não tô com sono. Graças a Deus que eu tô com sono. E é isso. Ai, eu tô ouvindo, tô vendo... Vamos conversando durante o meu café da manhã. Meu Deus do céu. Isso, ó. Enfim. O meu trabalho foi de bola, domingo, hoje segunda. Esse mês tem um pagamento. Graças. E é isso. Hum. O que? Então bora lá. Bom, tô aqui, ó. Me instalando. Uns programas. Pra mim. Não tem muita notícia e tal. A bateria desse celular é incrível que pareça, gente. Dura pra cacete. Dá muito. E é isso. Aí eu tô vendo aqui. Quando eu como, eu também vejo de notícia. Então, é... O que que eu tô fazendo? Eu tô pensando... Em... Sabe aquela... Aquela perícia de planta artificial? No Samombay e tal? Eu tava vendo o preço. Que eu quero... Como eu quero montar, gravar vídeos de produtos e tal. Acho que é interessante ter um cenário de fundo. E aí... Provando coisas. Enfim. Fazer um paredão assim. Bem bonito. Pra ficar bonito também o meu quarto. Não só pra cenário. Pra ficar diferente. Dar um ar. Diferente. E eu vi. É 50 reais no mínimo. De... De uma proporção de 60 por 40. Tá bem pequeno. 60 por 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Nossa, vai ser cara pra cacete. Porque 60 é duas regras. Acho que é de 60 sim, de 40 sim. Então, eu vou precisar... De quatro. Mas eu vou comprar duas. Ou uma. Não sei. Aí eu quero comprar. Quero fazer cenário e tal. As coisas. Enfim. Como foi minha noite. Não dormi. Porque eu quero regular meu horário. E... Mas não tô com sono. Tô super de boa. E tem bastante coisa pra mim fazer. Minha mãe foi no meu avô. Então, é quando eu aproveito pra mim gravar músicas. Coisas. E tal. Deixa eu entrar aqui. No Instagram. Gente, ainda... Ó, assim... O... iPhone 4. Que é o que eu tô usando. Aqui só pra... Ele... Ele não funciona mais no WhatsApp, direito, Facebook, Instagram. Ele é bem desatualizado. Mas pra ver a coisa básica, funciona. Então... Eu já falei que tem a perna e tá abrindo aqui já, ó. Tá entrando. Ah, é coisa que eu mostrei. Mas também não muda nada. Ah, aí eu quero ver o desfile da Rihanna também. Vai ser babado. Da Savar. Savar. Chama que Savar, né? Savar. Enfim, aí eu quero comprar isso daí. Pra fazer uma parede bem da hora. É... O que mais que eu tô apresentando? Eu tô precisando muito de um iPad, gente. Pra manuseio rápido. Pra mim, às vezes, criar uma tabinica. É uma coisa mais precisa. E é maior, né? Então, é uma das coisas que eu tô pensando futuramente. Eu poderia comprar esse mês, mas... Não. Não. Vamos fazer no próximo. Esse mês vai ser um mês de cotação. Do máximo. Pra não poder gastar. Mesmo querendo. Uma das coisas que eu quero fazer é por brinco. Eu vou pôr... Essa semana? Essa semana eu vou pôr. E aí eu quero pôr aqui. Vou pôr aqui. E talvez não aqui. Não sei. Alguma coisa assim. Tá já pensado também. Cadê isso? Mas vamos ver. Bom, parece que já vimos que não funciona mais. Parece que o Instagram não funciona mais. Entrou. Entrou. Aí, ó, o Instagram, que é fone 4. Básico do básico, mas funciona. É, ó, dá pra acompanhar. E ele vai ser um celular que eu vou começar a usar quando eu vou sair. Então, é bom também. Sete horas agora. Ai, gente, vazou o nude do Targo, ó. Eu juro. Pra quem não viu, o nude do Targo saiu hoje. Parece que ele fez aquele OnlyFans também. Eu fui pelo Twitter. Acho que foi pelo Twitter que eu vi. Não, foi pelo Instagram. Tava mexendo a pessoa, ai, a Targo entrou no OnlyFans. Que eu fui pelo Explorer. Que apareceu. Ai, eu fui jogar no Twitter. Tá lá. Negócio do Targo. Ai, o povo tava zoando. A Carly. A Carly conferindo se o útero tava em um lugar. Que a gente tem trabalho. É isso. Vamos ver se estão falando dele na hashtag aqui. Não, mas faltam aqui. Não tá falando nada. Vamos ver outro. Não, mas é doido. Bem doido. Ah, tem um exemplo aqui. Ele tá postando fotos. No... Eu não vou conseguir achar aqui. Não sei. Eu não posso mostrar essas coisas aqui. Pra dar engajamento seria bom, mas... É, não vou fazer isso. Nem eu faria, mas deve ter crianças aqui também, né, gente? Quem vê? Mas saiu. Enfim. Eu vou aqui ficar... Pra tomar meu café. E vou gravando pra vocês. Bom. Eita, peraí. Eita, peraí, 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 peraí. Pô... Pussanga. Bom. É que agora... Ah, tô aqui. Não sei nem por quê. É... Vou tentar tirar uma foto agora. Pra me mandar o material. E é isso. Peguei algumas referências aqui pra me tirar foto. Vou tirar foto agora. Agora... Eu acho que realmente... Acho que eu vou tentar descansar. Tem umas 10. Mas eu vou tirar foto agora. E... Tô vendo o Blackpink. E eu tô aqui arrumando os negócios aqui no canal também. Acabei de fazer um hambúrguer. Me hambúrguer. Sete horas da manhã. Mas é isso. Tô com uma barriga enorme. A barriga... Olha aqui. Viver de corda. É isso. Tô pra vir aí tirar foto agora. Viver de corda. Ai, não tô fazendo nada hoje, não. Preguiça. É isso. Não vou fazer nada. Tentei tirar umas fotos. As fotos não saíram. Tenho que comprar roupa. Comprar uns negócios pra fazer umas capas bem da hora. E é isso. Ai, gente. É tudo escuro. Mas é o seguinte. Olha aqui. Como que eu vou gravar alguma coisa? Também. Aqui em casa... Ó. Eu... Lembra que eu falei pra vocês que eu tô pensando em morar sozinha? Tá ficando... É mais pela questão disso. É barulho o dia inteiro. Tem uma empresa aqui do lado. Tem um barulho o dia inteiro. É horrível. Aí eu não consigo piar nada. Ai, eu só me prendo no cérebro. Eu só me prendo no cérebro. Porque eu não tenho o que fazer. Mesmo se eu quiser, assim... Gravar. É isso. Então, da vez, mamãe... Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma saraquinha. É isso. Ai, eu quero... Gente, eu tô conversando com vocês no escuro. Desculpa. Deixa eu acender aqui. Melhor. Né? Porque eu fico falando com vocês no escuro. Não é legal. Mas eu quero comprar... Nossa, eu quero essa luz. Tá bem na minha cara. Mas eu quero comprar... É... A base da... Selena. Pra testar. E a base da Bruna Tavares pra testar. Porque eu não sei se eu falo pra vocês. Mas eu quero trazer conteúdo de maquiagem pra cá também. Mas é mais focado pro papel mesmo. Sim, sombra. Essas coisas. Mais base. Hidratantes, sabe? Coisa mais de boa. Sua pele. Aí o que eu sei? Aí... Eu tava vendo... As paredes de planta. Pra mim fazer... Tudo. Mas é ruim. Toda vez é isso. Aqui em casa, tem perto uma empresa... De ferragem, alguma coisa assim. Aqui do lado de casa. E é um ó. E toda vez, se não é eles, é outras coisas. Então, aqui é muito ruim. Muito ruim. Aí eu tenho uma foto agora. Eu tenho uma música pronta pra mandar. Mas não tenho ideia de capa. Não tem ideia. Eu vou fazer qualquer capa. Eu gosto de fazer capa. Talvez eu faça no meu pagamento. Que daí eu consigo fazer coisa bem da hora. Vamos ver. Gente... Olha esse barulho aqui. Então, eu quero arrumar o celular esse mês. O outro. Misericórdia. Bom... Agora há pouco eu... Falei com o banco agora. Pra fazer uma coisa. Aí eu consegui. Nossa, eu pensei que ia ficar muito tempo na linha. Foi mal rápido. Eu até tomei um susto. A moça falou, Gabriel. Oi, oi, oi. E hoje... Ele falou, ai, tá aqui a demanda alta. Vai ter que aguardar. Eu falei, o que é isso? Realmente demora, né? Nossa, foi... Segundos. Tá bem. Já resolveu que tinha pra ir pra ver. De um banco. Tem que ir em dois. O que é isso, não? Ai, talvez eu vou amanhã, né? Vem, eu vou estar de folga amanhã. É uma boa. Pelo menos eu fiz uma coisa hoje. Ai, eu não falei com vocês. Eu tô pensando em fazer um grupo no Telegram. Pra... Pra geral também se conhecer. O geral. Aqui do meu canal. O que vocês acham? Tá? Eu vou fazer uma enquete no YouTube. Depois que sai esse vídeo. Um pouquinho pra frente. Se vocês querem um grupo no Telegram, não. Porque daí todo mundo se conhece. Começam a se comunicar. Acho interessante. Acho bacana. E é isso. O que vocês acham? Bom. Oxi. Acabei de tomar acordadinho. Agora é três horas. Três horas. Três horas. Três horas. E aí, pessoal. Nossa, tá tudo... Barrado. Peraí. Melhorou, né? Enfim. Ah, mentira. Tá de graça. Enfim. Tô aqui. Tava editando uma música nova. Vou postar agora no Instagram. Vou encerrar esse vlog também, que era de ontem. Ante ontem. Alguma coisa assim. Tô aqui pra comer saladinha. E é isso. E tá calor demais. Misericórdia. Vocês viram que em Nova York, no contador assim do relógio, eles colocaram um contador de quanto tempo. Não há mais jeito de reverter o aquecimento global. Tudo que tá acontecendo vai ser durante sete anos. Até sete anos tem que reverter isso. E é isso. Agora eu tenho salão do Dropbox. Pra eu conseguir transferir as coisas que eu tenho aqui, pra lá, de lá, pra cá. Tomara que dê certo. E é isso. Um grande beijo. Se inscreve no canal. E até mais. Tchau.